Olá amigos da TV Sudoeste, olá você que nos acompanha no Vida Mais Leve, estamos juntos em mais um sábado e claro, muito obrigada pelo seu carinho, pela sua companhia, estamos juntos, muito obrigada mesmo, você que está sempre ligadinho, ligadinha aqui conosco, o nosso programa é feito para você com todo carinho, pode ter certeza. E no programa de hoje falaremos sobre menopausa, esse período tão delicado e importante para nós mulheres, e são tantas dúvidas e até preocupações sobre esse assunto, não é verdade? E para falar sobre esse tema tão importante, a nossa convidada será a ginecologista e obstetra Raquel Gabaldo. Tudo bem Raquel, seja bem-vinda! Tudo bem Bibi, é um prazer estar aqui contigo. O prazer é nosso de recebê-la, um carinho especial por você como amiga, como profissional, como mãe, admiração. Muito obrigada! Obrigada, obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de poder conversar contigo, um assunto que eu gosto tanto e que eu acho que se precisa falar muito, quanto mais esclarecidas as mulheres estiverem, menos dúvidas, menos angústias nessa fase, que é uma fase tão importante e uma fase onde a mulher se sente tão insegura. Então, conversar sobre isso sempre é crescendo. Sem dúvida. Raquel, e o que é então, para a gente começar o nosso bate-papo, o que é a menopausa e quando inicia esse período? Bom, a menopausa tem como classificação, que é quando a mulher para de menstruar. Então, a mulher deixa de menstruar, isso se chama menopausa. Para se caracterizar o nome menopausa, o conceito, palavra que me faltou, é quando a mulher está há um ano sem menstruar. Então, só que a gente precisa prestar atenção porque esses sintomas começam antes dessa parada de menstruar. Então, tem muitas mulheres que apresentam queixas e sintomas prévios a essa pausa e que ficam esperando, às vezes, um sintoma mais específico, como o famoso calorão, né? Que é o calorão da menopausa, que muitas mulheres esperam. A fase que a menopausa acontece, ela tem um espaço longo, ela pode aparecer, geralmente, entre 45 e 55 anos. Mas, a partir dos 40, a gente já tem que começar a cuidar, monitorar, avaliar os hormônios, ver como que estão, porque já pode começar a apresentar algumas manifestações de deficiências de alguns hormônios e pode precisar de alguma ajuda nesse processo. E quais são os principais sintomas, então, Raquel, assim, da menopausa, que a gente pode identificar? Não necessariamente, né? Aquele calor pode acontecer antes, então. É que há muito tempo se prestava atenção só naqueles sintomas mais claros, né? Que seriam os calorões. Então, assim, há poucos anos a gente conversava com uma mulher que entrava nessa fase e ela dizia, não, eu não vivi a menopausa, eu não tive a menopausa, porque para as mulheres, viver a menopausa era ter sintomas de calorão, de outras queixas nesse sentido. Aquele vermelhidão, também muito típico. Exatamente, e a menopausa é o processo, é a pausa, todas nós vamos passar por ela, ela é inevitável. Só não vive a menopausa as mulheres que morrem jovens. E nós não queremos isso, nós queremos viver a menopausa. Verdade, sem dúvida. E essa passagem, esse período é um período delicado, porque, assim, dentro dos sintomas, como tu me perguntaste, dos mais comuns, o fogacho, que são os calorões, a sudorese noturna, principalmente, que a mulher refere que acorda com muito suada na madrugada, que acaba passando frio, muitas vezes, porque depois da sudorese fica gelada, né? Mas existem outras características não tão específicas que a gente precisa prestar atenção. Então, nessa fase, muitas mulheres são diagnosticadas, por exemplo, com depressão. É mesmo? Porque elas se sentem muito diferentes, assim, sabe, Bibi? Então, elas apresentam dificuldade para dormir, a insônia é uma característica bem peculiar e que, às vezes, as mulheres, no dia a dia, não prestam atenção, que estão dormindo mal. Então, além delas dormirem mal, elas apresentam irritabilidade, elas estão mais estressadas. É como se elas tivessem uma constante TPM, assim, sabe? Que interessante, nossa, Raquel. E, às vezes, as mulheres ficam esperando o calorão. E, para algumas mulheres, ele não vem. Então, elas acreditam que não estão passando por um processo que precisa ser avaliado os hormônios. E, muitas vezes, procuram outras áreas para tratamento. Então, não é raro a gente ver mulheres tratando ansiedade, depressão, nessa fase, enquanto, muitas vezes, o processo seria ajustar os seus hormônios, fazer uma boa avaliação, ver em que fase que ela está vivendo, até porque os sintomas acontecem antes da pausa menstrual em muitas mulheres. Esse é um detalhe que eu ia te perguntar, porque acontece, os sintomas já aparecem antes da pausa menstrual. É, para muitas mulheres já aparecem antes da pausa. E como o conceito de menopausa é um ano sem apresentar menstruações, nesse um ano, muita coisa acontece. E a intervenção nossa tem que ser feita para um sucesso, para uma melhor qualidade de acompanhamento, antes dos sintomas estarem tão intensos. Quanto mais cedo a gente começar esse tratamento, começar essa orientação, menor é o dano e melhor a paciente vai se sentir. Porque a mulher, nessa fase, ela tem períodos que é como se nem ela se suportasse, sabe? Tipo, tem pacientes que me dizem, meu Deus, eu não me suporto. Ficam irritadas. Exatamente. Eu não me suporto, então, como que é na minha casa? Eu estou muito estressada. Eu não me reconheço. Isso é uma frase que eu ouço muito. Eu não me reconheço. Então, aí é o momento de procurar ajuda, né? Sem dúvida. E assim, quais as principais dúvidas, então, doutora, que chegam do seu consultório, as suas pacientes chegam para ti e falam, olha, será que é, será que não é? Será que esses sintomas que eu estou vivendo hoje é uma pré-menopausa? Ou já é a menopausa? Quais as principais dúvidas? Nessa fase são muitas dúvidas. Mas, geralmente, o que incomoda muito as mulheres é o ganho de peso. E a gente vê, assim, que na fase de perimenopausa, que é o período que antecede a pausa propriamente dita, a mulher já começa a ter um pouco de dificuldade em perder peso ou em manter o seu peso. Então, algumas pacientes vêm dizendo, olha, eu me cuido, eu como a mesma coisa, ou até estou comendo menos e percebo que estou ganhando peso. Então, é comum as mulheres apresentarem um pouco de acúmulo de gordura na região abdominal, na região dos flancos, né, quadril. E mesmo que ela coma a mesma quantidade calórica, por exemplo, e que ela pratique as suas atividades físicas, nesse período, a deficiência dos hormônios fazem com que o metabolismo da mulher fique mais lento. Então, ela acaba queimando menos. Então, ela está se cuidando, ela mantém a sua rotina, porém, a queima calórica dela diminui pelo metabolismo que se altera pela deficiência hormonal. Então, uma das queixas é o ganho de peso, que ela se sente extremamente incomodada, e a maioria delas é as dificuldades na vida sexual. Então, as mulheres apresentam muita dificuldade na vida sexual nessa fase. E há um tempo atrás, sempre foi nos dito, né, baby, ah, faz parte, é assim mesmo. Sim, verdade. Ah, para a mulher é assim, quando está próximo da menopausa, é assim que acontece. E por muitos anos se aceitou que era assim, e por muitos anos se deixou assim. E hoje a gente sabe que não, que essa deficiência hormonal tem que ser corrigida. E que não se precisa aceitar como fazendo parte da fase. Faz parte? Faz parte, mas a gente pode corrigir. Claro. Trazer qualidade de vida para nós, mulheres. Porque, né, afinal de contas, esse período de irritabilidade, enfim, tudo isso que a doutora falou, isso aí pode ser, então, amenizado, vamos dizer assim, com esse cuidado. Muito. E a gente vai falar muito mais depois do intervalinho comercial. A gente vai, um rápido intervalo, a gente volta já já com o nosso bate-papo sobre menopausa. Continue com a gente. Voltamos já. E voltamos com você. E a Ouvida Mais Leve de hoje traz orientações importantes sobre menopausa. E a nossa entrevistada é a ginecologista e obstetra Raquel Gabaldo. Raquel, que bom ter ela aqui conosco no programa. E vamos dando sequência à nossa conversa, ao nosso bate-papo sobre menopausa. E eu quero te perguntar, quando devo iniciar a terapia hormonal? Obrigatoriamente, todas nós, mulheres, precisaremos repor hormônios? Há um tempo, Bibi, era caracterizado que somente as pacientes que apresentavam sintomas deveriam repor os hormônios. Mas como a gente sabe que a maioria dos sintomas dessa deficiência hormonal, as pacientes muitas vezes não percebem, que são os riscos que ela apresenta, como, por exemplo, o risco cardiovascular, o risco de alterações cerebrais, como demências, aumenta muito o risco das mulheres de Alzheimer no pós-menopausa sem a reposição hormonal. É mesmo. Então, hoje a gente sabe que por conta de todo esse dano, que é muito além do calorão... Isso aí. É muito além do calorão, por conta de todo esse dano, a gente sabe que a gente deve começar a reposição. O quanto antes. O quanto antes. O quanto antes. Então, quando a mulher se sente diferente, quando ela se percebe que ela desconfia que possa estar nessa fase, é muito importante procurar o ginecologista para fazer uma avaliação, dosar os hormônios e conseguir chegar a uma conclusão de o que precisa ser reposto. Então, a reposição, ela é indicada para as mulheres e é muito importante que todas nós sabemos que ela é necessária. Então, ela nos devolve qualidade de vida. Ela devolve para nós aquilo que o nosso corpo não está mais conseguindo produzir. E aí, muitas mulheres até falam Ai, mas eu não vou repor esses hormônios. Ai, porque vai ter outras consequências dessa reposição. Então, isso é mito, doutora. É que há um tempo atrás teve um estudo, lá no início dos anos 2000, que foi um estudo que hoje a gente já sabe que não foi tão bem feito, não foi tão bem selecionadas as pacientes para que fosse feito esse estudo. E naquela ocasião, se usavam hormônios muito diferentes do que a gente usa hoje. Olha só. Então, as únicas opções que tinham eram hormônios sintéticos, né? Hormônios totalmente produzidos, moléculas produzidas em laboratório, que não eram similares aos que a gente produz. Hoje, a gente faz uma reposição hormonal com os hormônios isomoleculares ou bioidênticos. Então, eles são hormônios muito semelhantes ao que nós produzimos. Então, é importante avaliar cada mulher, porque a via de reposição é importante. O que é isso? Não se deve fazer mais hoje em dia, ou se tentar evitar o máximo possível, reposição hormonal oral. Então, a gente deve fazer por outras vias. E essa reposição, que não é oral, que não é feita com os hormônios sintéticos, não aumenta o risco de câncer. Que interessante. Então, a gente precisa que as mulheres entendam o quanto vai fazer bem para ela essa reposição, o quanto vai diminuir os riscos cardiovasculares, principalmente. É assustador o número que aumenta as chances de eventos cardiovasculares nas mulheres após a menopausa. Então, a gente tem uma forma de amenizar. Então, a gente tem uma forma de manter o nosso metabolismo protegendo o nosso funcionamento. E esses hormônios vêm para nos ajudar. Existem, Bibi, algumas contraindicações que devem ser analisadas individualmente. Então, a gente tem algumas pacientes que apresentam algumas patologias e que precisam ser avaliadas. E é para isso que a reposição hormonal deve ser feita individualizada. Exatamente. Aí, para cada caso. Cada caso é um caso. É, e assim a gente consegue, através dos bioidênticos, fazer uma dosagem específica para cada mulher. Porque o que tu vai precisar, provavelmente, não será o mesmo que eu. O nosso organismo é diferente, a nossa queima é diferente, as nossas exigências são diferentes. Então, a mulher, ela tem que ser avaliada individualmente. As doses são diferentes. Então, o hormônio bioidêntico, o isomolecular, ele nos oferece uma gama de quebra nessas dosagens. E a gente consegue tratar com o mínimo de dose necessária, amenizar os sintomas, reduzir os danos, melhorar a qualidade de vida usando um hormônio em pequenas quantidades. Então, os efeitos colaterais que nós temos são muito pequenos. E isso faz muita diferença para a tua vida no dia a dia, né? Sem dúvida. Eu acho que essa fala que a doutora nos trouxe hoje aqui no programa, tão importante, doutora, desmistificando muita coisa, muitas preocupações, muitos medos que nós, mulheres, temos, dúvidas. Então, essa fala foi muito importante para falar a respeito dessa reposição. Então, individualmente, né? Isso é o principal que deve ser feito, mas essa reposição vai devolver qualidade de vida para nós, mulheres. E a gente não pode esquecer de uma coisa, né, Bibi, que é muito importante. A mulher precisa pensar na menopausa durante toda a sua vida. Por quê? A mulher que não pratica atividade física, que não tem um bom controle alimentar e que durante toda a vida teve hábitos não tão saudáveis, ela vai ter mais dificuldade e provavelmente vai ter sintomas mais intensos desse processo. Tem a ver também, então, com a qualidade de vida, a forma de viver aí durante todo o período que antecede, também vem ao caso, vem à tona na menopausa, doutora. Com certeza. Como consequência. E isso, muitas vezes a gente fala, né, para as pacientes, olha, precisa praticar uma atividade física. Quem consulta comigo sabe que eu digo assim, olha, eu não quero que tu vire atleta nessa fase, sabe? Mas eu quero que tu descubra uma atividade física que te deixe feliz. Então, assim, eu já tive pacientes que não faziam atividade nenhuma e que se descobriram na caminhada. Outros pacientes passaram a correr, se tornaram corredoras. Olha que legal. Então, assim, é movimentação, né? Eu não vou te dizer assim, olha, Bibi, para ti tens que fazer tal atividade, tal atividade. Não, isso tem que ser aquilo que te traz prazer, porque a gente não consegue manter o que não nos dá prazer. Exatamente. Aí, a constância é essencial. Constância. Essa é a palavra. O que é um sucesso da menopausa é cuidar da qualidade de vida, fazer atividade física, fazer a reposição hormonal. E uma coisa muito importante, não fumar. O cigarro atrapalha bastante para essa fase. A gente tem bastante dificuldade de cuidar das pacientes fumantes, porque o risco é muito grande nas pacientes que fumam. Então, a gente passa uma vida inteira, passando, às vezes, muita dificuldade nesse período de menopausa, não trata adequadamente, mas a gente fuma, a gente não tem uma atividade física regular, a gente não mantém uma alimentação de qualidade. Existem estudos mostrando hoje que o risco para câncer de mama é muito maior na obesidade do que na reposição hormonal. É mesmo. Então, a obesidade é um fator de risco muito grande para as pacientes com câncer de mama. Então, a gente precisa desmistificar isso. A gente precisa fazer com que as mulheres entendam que a atividade física, colocar o corpo em movimento, vai fazer com que ela tenha uma diminuição, mesmo sem reposição, já do que pode vir a acontecer nessa fase. E associada à reposição hormonal, ela vai voar. E outra coisa, doutora, a gente fala assim, atividade física também é bom aqui, para a mente. Além do corpo, para a mente. Isso faz toda a diferença, porque acho que o emocional das mulheres, nesse período também, como a doutora falou, a irritabilidade, o estresse, enfim, a correria do dia a dia vem tudo junto. Tudo junto. E aí vem à tona, especialmente nesse período. Então, acho que além de trazer saúde física, traz saúde emocional, mental para a gente também. E para quem tem oportunidade, assim, eu sempre falo para os pacientes que além da gente investir no cuidado do corpo, né? A gente tem que investir no cuidado da mente. Então, eu acho assim, uma meditação. Legal. Mulheres que possam praticar yoga. Yoga. Eu sou uma praticante de yoga, amo a yoga. Eu acho que a yoga faz diferença na vida da gente, porque ela consegue nos conectar. Nos conectar. É um tempo em que tu fica, tu contigo mesma e ouvindo a tua própria respiração. E nessa fase, a gente precisa disso. Porque geralmente, nessa idade de 40, 50 anos, é uma fase muito produtiva da mulher. Exatamente. E é uma fase em que muitas vezes ela não para para pensar nela. E muitas vezes, quando ela para, ela já está cheia desses sintomas que ela poderia ter amenizado. Talvez se tivesse prestado um pouquinho mais de atenção. Sem dúvida. Doutora, agora falando da aparência. Vamos falar da aparência física também. Altera durante o período da menopausa? A gente envelhece mais? Perdemos o colágeno? Ai, meu Deus. Colágeno é tão essencial. O danado do colágeno, né? É tão importante a reposição de colágeno. Meu Deus, né? Enfim, a gente envelhece mais? É de fato isso? É real. É real porque, assim, após a menopausa, o nosso corpo tem fases, né? Então, o que é a menopausa para o nosso corpo? É quando os nossos ovários param de produzir os folículos reprodutivos. Então, parte do pressuposto de que nós somos idosas para reproduzir. Então, a partir daí, ocorre uma diminuição da produção dos hormônios vinculados a esse período reprodutivo. Então, a mulher começa a diminuir todas as produções dos hormônios sexuais. A diminuição do estrogênio é muito marcante para a mulher, porque é nessa fase que se começa a perceber mais flacidez de pele, né? Muitas mulheres têm como queixo um ressecamento muito grande da pele, o cabelo pode ficar mais enfraquecido e a pele fica... Muitas me falam assim, ah, eu acho que eu estou murchando, né? É, o aspecto, a gente ouve muitas coisas. É, então, assim, porque realmente, né? O colágeno já vem num declínio e nesse processo dessa diminuição do estrogênio tem uma acelerada. E é por isso que a reposição, quanto antes ela começar, melhor, porque ela consegue segurar bastante desses sintomas, né? Desses sinais todos que aparecem pensando em pele. Se a gente for pensar nas disfunções sexuais que acontecem nessa fase, que nós não podemos deixar de falar... A questão da libido também. Importantíssimo a gente falar sobre isso, porque a libido tem uma alteração significativa na vida das mulheres, mesmo até em fases anteriores à menopausa, né? Que precisa, muitas vezes, de tratamento. Mas na menopausa é muito significativa, porque tem uma diminuição muito grande dos hormônios. Então, é comum que a mulher apresente essa diminuição da libido muito intensa e, muitas vezes, se sentir culpada, né? Achar que não tem mais o que fazer e tem. Nós conseguimos corrigir, a gente consegue melhorar e muito com a reposição. E para essas mulheres que vêm com essa queixa, às vezes, na conversa, a gente vê que não é a única queixa. Que ela está com todas as outras. Mas não se percebeu ainda. Esse era o ponto, o fator principal, vamos dizer, de buscar ajuda. Vamos dizer, tratamento. Exatamente. E tu sabes que falando em pele, falando em beleza, falando em estética, hoje a gente tem uma preocupação grande, inclusive, com a estética da genitália, né? Interessante. E isso que eu ia te perguntar também. Inclusive, a doutora tem uma especialidade nisso. É, eu trabalho bastante com isso. Isso. Então... É, porque, assim, hoje em dia a gente tem várias... Foram investido muito nesse processo do envelhecimento genital. Por quê? Porque se viu, porque há um tempo atrás, a mulher, ela nem se olhava. Exatamente. Era algo, né, que... Muito cheio de mitos. Muito cheio de mitos. Exatamente. E hoje não. Hoje as mulheres se permitem se gostar ou não se gostar. E uma das coisas que muda muito no período de menopausa é a estética da vulva. Porque ali também tem um consumo muito grande da gordurinha que tem nos grandes lábios, vaginais, por exemplo. E aí acaba tendo um aspecto mais envelhecido, um aspecto mais murchinho. Então, tem muitas mulheres que se sentem mais envelhecidas ainda pelo aspecto da genitália. Então, nessa fase que geralmente se procura esses cuidados. Hoje a gente tem maravilhas. Porque... Tecnologia. É incrível, assim. Hoje a gente consegue repor o colágeno através do laser vaginal. Hoje a gente consegue fazer, para as pacientes que estão insatisfeitas, uma reparação através de plásticas dos pequenos lábios. A gente consegue fazer preenchimento dos lábios vaginais para aquelas pacientes que sentem. Porque é muito além de estética. Isso tem que ser falado. Muito além de estética. Exatamente. Acho que isso é importante a gente falar. Porque é muito além de estética. Muito além. A paciente, muitas vezes, ela tem um incômodo tão grande com a sua parte genital que ela tem uma vida sexual ruim por vergonha. Ela não consegue ter relações. Ela tem vergonha. Ela se esconde. Ela não consegue se mostrar. E ela não consegue nem ser ela mesma. Porque ela tem vergonha da sua parte íntima. E isso tem correção. Isso tem... Muitas vezes ela se cala. Ela não conversa com ninguém. E ela pode conversar sobre isso. A gente tem muita coisa a oferecer. E nessa fase que a mulher, eu acho que, se encoraja, sabe? Eu acho. Ela se sente mais dona de si, assim. Mais empoderada. Exatamente. Eu acho que é por aí. E aí começa a procurar. Ela começa a querer investir. Muitas vezes, assim, eu tenho pacientes que me falam, olha, doutora, depois de tudo isso, o meu casamento melhorou. Porque é qualidade de vida. Exatamente. Faz parte de uma qualidade de vida. É muito além. Então, muitas julgam, né? Meu Deus, fazer estética na área genital. Mas é muito além. É muito além. É funcional. É autoestima. Eu acho que é autoestima. Isso. Exatamente. Exatamente. Doutora, agora, assim, a doutora trouxe orientações importantes. Alimentação correta, reposição hormonal, prática de atividades físicas, tudo isso para nos auxiliar, né? Para que passemos por esse período aí de uma forma mais tranquila. Além disso, se amar, se gostar. Quais são essas dicas que são importantes e essenciais para as mulheres que irão passar ou que estão passando por isso também, por esse período? O mais importante é a gente se conhecer. Então, eu acho que durante a nossa vida, muitas vezes, a gente não para para se perceber. Então, as mulheres têm mais dificuldade de enxergar os sintomas. Elas cuidam de todos e elas não cuidam delas. E a gente precisa se cuidar, a gente precisa se amar. Nós somos únicas. Então, por isso que essa fase tem que ser tratada assim. Nós somos únicas. A reposição hormonal tem que ser exclusiva para ti, porque a dose tem que ser específica, porque nós somos únicas. Não tem como a gente tratar todas as mulheres da mesma forma, porque a gente vai estar tratando algumas e desagradando outras. Como em todas as fases da vida, né, Bibi? Claro, sem dúvida. Só que na menopausa, a mulher tem que enxergar que existe vida na menopausa. Isso que é importante. E que ela pode ser a melhor fase da nossa vida. Ai, amei. Amei essa frase. É uma frase, é uma fase em que a gente está com os filhos criados, né? Onde a gente consegue se prestar mais atenção na gente, se cuidar. Se cuidar. O autocuidado é maravilhoso. E investir no autocuidado. Muitas vezes a gente vê casais que vivem a melhor fase do relacionamento nesse período. É verdade. Então, por que não a gente acreditar? Porque quando a mulher começa a sentir os sintomas, é como se ela... Ai, meu Deus, tudo acabou. Nossa, agora vem a pior fase da minha vida. Nunca mais vai ser como antes. E a gente sabe que não. Não é assim. Então, existe muita vida na menopausa. E ela pode ser a melhor fase da nossa vida. Eu tenho certeza disso. E é pra isso que eu trabalho. É com isso que eu acredito. E eu sempre digo que a fase em que eu estou entrando na minha vida acaba sendo a fase que eu mais gosto de cuidar. Que legal. Então, estou numa fase muito dedicada a esse período. Acho que a gente tem que passar por essa fase com muita leveza. E eu sempre brinco de mãos dadas com a menopausa. Isso mesmo. Maravilhoso. Você fala com tanto amor, com tanto carinho. Obrigada. Os olhos brilham, né? Porque é feito com tanto carinho mesmo, né? Cuidado com nós, mulheres. Doutora Raquel, assim, agradeço de coração a sua participação aqui conosco. Nos veremos em outras participações também aqui no programa. Outros assuntos bem interessantes. Muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. É um prazer. E obrigada a você que esteve conosco aqui no Vida Mais Leve de hoje. Muito obrigada pelo carinho e pela companhia de todos os sábados. Envie o seu recadinho pra gente, pra vidamaisleve.com.br Me siga também lá nas redes sociais, arroba vidamaislevetv, arroba Bibiane Kischel. E não esqueça, viva a vida mais leve sempre! Até o próximo sábado. Eu te espero. Beijo grande! Tchau!